A próxima etapa do Open Banking já tem data marcada e será no fim deste mês. O sistema financeiro aberto deve aumentar a concorrência entre as instituições bancárias, o que pode facilitar a vida das pessoas com opções de crédito mais baratas. Dono de um restaurante em Goiânia, capital de Goiás, Luiz Gustavo conta que teve que lutar para manter o negócio no último ano. Nós enfrentamos uma crise financeira que a gente nunca tinha passado nesses anos entre o empreendedorismo e encontramos muitas barreiras para poder conseguir recursos. Melhorar o relacionamento de pequenos negócios com instituições financeiras é uma das propostas do Open Banking, o sistema financeiro aberto. A nova plataforma começou a ser implementada este ano e promete facilitar a concessão de crédito para bons pagadores e acirrar a competição entre bancos por meio do compartilhamento de dados financeiros dos clientes. Ao todo, a implementação do Open Banking ocorrerá em fases. Duas delas já foram implementadas. A terceira, que entrará em vigor no dia 29 de outubro, vai permitir o compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento via Pix e o encaminhamento de proposta de operação de crédito entre instituições financeiras. Na quarta etapa, prevista para 15 de dezembro, instituições financeiras passarão a compartilhar dados sobre investimentos, serviços relacionados a câmbio, credenciamento, seguros e previdência. Segundo o Banco Central, todas as novidades propostas estão amparadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo será feito com autorização expressa do cliente, que decide que dados são compartilhados, com quem e por quanto tempo. Todos os protocolos, os protocolos de mais alta robustez, de padrões internacionais, são trazidos para o Open Banking. Obrigado. 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 Obrigado.